Jadson, passou Bruno Henrique, Jadson limpou, pé esquerdo na bola, gol do Corinthians! É o primeiro gol corintiano no seu novo estádio, é dele, é de Jadson pra fazer história pro Corinthians. Não é o gol inaugural, mas vai entrar pra história como o primeiro jogador do Corinthians a balançar a rede na nova arena. E um golaço de Jadson, caprichou ali no chute do pé esquerdo, passou pelo bolate e mandou longe do alcance de Renan. Jadson, chute milimétrico no cantinho, Corinthians, um Botafogo. Jadson, usa o pé direito, boa bola pra Guerreiro, dominou é pra fazer! Gol! Guerreiro, faz o passe pro Luciano, olha o cruzamento pro Fagadre, pé direito! Gol! Aos nove minutos desse primeiro tempo! São Brasileira, olha o Corinthians chegando, bola boa! Gol! Arena Corinthians, olha a precisão dessa bola pro toque. Golf faz o levantamento pra área, toque! Gol! 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 É do Corinthians, na Copa do Brasil, Romero! Ele vai ali pra galera, comemora, abre os braços, você tá revendo como foi o gol do Ângel Romero! Gusto vai pra bola, já tá autorizado, foi, bateu e é gol! 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 O goleiro arriscou o lado esquerdo. Joga curto com o Renato Augusto, vem de trás o Elias, deu uma gingada, ficou em condição ao Guerreiro! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol! Torcedor vibra na arena! Uma arrancada do Elias, apareceu no seu estilo, tocou bola, gingou, rolou pro Guerreiro, a posição dele era boa, ele domina, bate de primeira, pro fundo do gol! Na base do toque, do envolvimento, da habilidade, Guerreiro, camisa nove, um para o Corinthians, zero para o Palmeiras, tirou bem do Fábio, ó! Apesar de grandão, mais de metro e noventa, se esticou todo, foi preciso o toque do Guerreiro! A bola lá! Ela tava batendo e voltando. Elias, arrumou, não bateu, tentou abrir o espaço, tocou, bola perigosa! Gol, Petros! Gol do Corinthians! Segurou a bola no campo de ataque, ela caiu no pé do Elias, ele de novo entrou no meio da defesa, conseguiu gingar, achou bem o Petros, ele bateu, e aí, claro, contou com um pouquinho de sorte, para não dizer um montão de sorte. Guerreiro, saiu do Fábio, é o cruzamento na área! Gol do Corinthians! Levantamento do Jadson, olha o toque! Gol! Fez o levantamento, Pedro Henrique tirou, olha a sobra, Elias! Gol! Tá valendo! Gol! 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 É do Corinthians, no desvio de cabeça do Guerreiro! O Corinthians faz 3x2 na falta batida, né? Ele desvia de cabeça. Luciano, né? Faz o desvio, mas aí quando ele foi... Olha o Luciano chegando bem, arrumou e bateu! Gol! Fez 2x2 no jogo, tocou no meio para o Lodeiro, se atrapalhou a defesa! Gol! Romarinho tenta o Dimi curto em cima do Conca, espirada, a bola ficou no Renato Augusto, que lance do Renato Augusto! Romarinho bateu! Gol! 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 Do Corinthians! Romarinho! De canhota, botou de mansinho no cantinho esquerdo do Kleber! Depois de uma jogada sensacional de Renato Augusto! Ele tocou para o Bruno Henrique, que vem de trás, vai arriscar o chute! Carimbou o Leonardo, voltou para ele, agora o Romarinho pode cruzar, bola para a área, na entrada dela, Renato Augusto! Para o gol! Renato Augusto, gol do Corinthians! Antes dos 4 minutos, na primeira não pintou o cruzamento, na segunda sim, e o Renato toca firme, um tapa! Bola do Renato Augusto, toque de cabeça, para o gol! Gol! Isso que eu tenho cobrado pelo Renato Augusto, o toque de cabeça, para o gol! Tenta a jogada individual, avança, boa bola para o Romero, a posição é boa, fecha Luciano do outro lado, Ralf pede atrás, olha a bola, sobrou, Petros vai marcar! Gol! Gol! É dele! É de Petros! Aos 13 minutos! Roda a bola do Corinthians, Elias! Fábio Santos, tem vantagem! Malcom, recebe aqui, tentou fazer a finta, pedalou o pé esquerdo! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Malcom, número 21! Aos 9 minutos desse... Pé esquerdo na bola, bateu para o gol! Gol! Fábio Santos! O juiz autoriza, Fábio Santos vai para a bola de novo, Fábio Santos, pé esquerdo na bola! Ficou cercado, mas achou bem o Danilo, pode até bater para o gol, preferiu a abertura, tá? Recebeu o Guerreiro, outra vez com o Danilo! Que passe para o Guerreiro! Gol! 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 Guerreiro! Gol do Corinthians! Gol! 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 Guerreiro cabeçou, ela caprichosa, toca no travessão, toca na linha, deixa o assistente ali com frio na barriga, mas depois vai pro gol, é gol do Corinthians, Guerreiro Camisamabe, aí ele entrou. Vai lá pra o ataque, falta cobrada pelo Bruno, foi lá em cima e foi mal, o Bito! Gol, Luciano! Gol do Corinthians! O Corinthians não comemora, torcedora praticando, lamenta, saída em vacilo. A noite sentindo frio aqui, Renato Augusto bateu escanteio, subiu Anderson Martins! Gol! Aqui, Renato Augusto, Elias, Renato Augusto, ajeitou, trouxe pra área, pro Luciano, rolou pra trás, olha o Guerreiro, vai fazer! Gol! Romero passa por dentro, Danilo, mandou a bola pra entrada da área, Luciano recebeu, bateu! Gol! Sobra a corintiana, Bruno Henrique faz o lançamento pro Romero, dominou de pé direita, riscou pro gol! Gol! Gol do Corinthians! Do campo! Escanteio de Wendel, toca de cabeça! Gol do Corinthians! Já chega, já chega Renato Augusto pra apertar, saída de bola do Santos. Bruno Vini se atrapalha, Renato Augusto, Guerreiro tá pedindo cruzamento. Renato Augusto vai com o lançamento, uma entortada no Bruno Vini, o passe por baixo do Guerreiro! Gol do Corinthians! Renato Augusto, é de Guerreiro, aos sete minutos do primeiro tempo! Jadson, meteu a bola pra área, Luciano, olha o Guerreiro! Gol! É do Corinthians, Paulo Guerreiro! 37 minutos do segundo tempo! Tem que ficar com a aposta de bola, tem que ficar com a aposta de bola, pra não dar espaço pra um contra-ataque. De repente você toma um gol, aí o drama é maior. E essa apertada é interessante, como fez o Renato Augusto, tomou, jogou no Petros, entrou na área, deu uma vacilada ali no passo, voltou a bola pro Elias! Gol! E de novo, Guerreiro, Danilo, Guerreiro, tocou o Fábio, olha que golaço! Gol! Fábio Santos, gol do Corinthians! Gol coletivo! Gol de movimentação! E de toques limpos, precisos, quase de primeira! Danilo, Fábio! E o Renato Augusto deixou o Fábio em condição de mandar pro fundo do gol!